Morre pra fantasma, me foda! Coisa estranha, né? Essa música medieval do cara... Oh, no! Harry, estou aqui! Nossa, o que é isso? A câmera não obedece, melhor eu ir para o meu destino, cuidar do meu intestino, do meu pulmão, do meu coração. Olha o horto, parece um gugu. Estou trancado. O bosta que eu fiz. Você sabe ligar lá para o Maurício, é o Cadeano. Vamos mandar buscar o peixe, vamos mexer, porque lá não tem medo. Vai dar para o rabo do diabo. Por que não agrada, filho do bar puta? Droga, eu falei que não ia falar dessas coisas, mas... Olha que bunda é mais cego que ele montado em um pão. Hum, essa feira é... O moleque está soterrado no chão. Forte... É fortinho? Acho que é por aqui. Gostoso. Esse ano está no meu pão, sua filha da puta. Ah, ela tentou desligar, que inferno. A gente não parece que não parece que o Willow, não é assim? Aqui você está! Alguém me lembrou que um carro voando, que o carro voando é o Willow. Bem, nós temos eles. Olha, nos diga uma nova palavra, Hermione. Oh, muito bem. Isso foi o Willow. Eu vou te encontrar dentro. Eu vou te encontrar dentro. Só quando o cu e roda... sweat it all the way to walk. Essa vez eu vou fazer os passos eu, normalmente eu fiz um quadrado pra passar. Nossa! Gostando de complicar é outra coisa. Ei Harry! O RDA e George foram proístido! Você pode trapar pelas coisas que vão ver o findinei e criando com 기然后! Não, eu não quero saber não. Não, eu não quero saber. Não, eu não quero saber. Não, eu não quero saber de nada mais não. Agora provavelmente tem que desascar delas. Não, eu não quero saber. Não, eu não quero saber. Vamos fazer uma escada subindo para fazer uma descendo. Vou encontrar o Hulk ali. Essas escadinhas que estão nos nervos também. Não, eu não quero saber. 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 Eu vou longe. Não, eu não quero saber. Não, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Não, eu não quero saber. 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 Que círculo retarda! Ah, moleque, você é muito preguiçoso! E aí? É muito preguiçoso! Fim do dia de novo... Fez nada e já acabou o dia! Igual eu! Não faço merda nenhuma, acabou o dia! E aí? 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 Show demais! Isso são essas escadas em formato de caracolha... Eu estava procurando. Algo que aconteceu com Neville. Ele tem que ser fechado por uma tapestria. E eu acho que você quer que eu vá sair. Você? Isso é tão gentil, não é, Harry? Ele está aqui. Veja o filme. ... . 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 Estou... Nossa! Quer dizer então que eu subi, né? Mas tudo vai me foder hoje? Que bosta! A Libraria Nex. Dá uma anexada. Ruclup. Ah! Estou achando que é igual ao primeiro, velho. Se for desgramoto. Ai, que catarro que é esse verde aqui! Eu acho que é por isso que estava falando para ele lá na hora. Moura. Herbologia. Fim de severixão. Fim de severixão. Eu acho que esse aqui está aqui. Moura. 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 Fica lá. É mano, eu acho que não sei o que eu preciso de estar lá Estou desconfiado que isso É mano, acho que fodeu o barato Esse é bom que dava para assar por eles, eu corro Nossa, mano, que porra Deixa eu ver se não tem ninguém aqui embaixo, porque... já havia, né? Não fui eu, foi meu rabo O que fazemos aqui? O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? Pô, tinha uns kitbanks Tem que achar isso? Ah, mano, eu tô complicando Eu que sou burro demais Ai, mano, eu vou precisar cagar É como eu disse, hein? O PIB é o sinal do trem bosta que tá na estação chamado bunda que tá prejudicado Ai, mano, eu acho que tá saindo Tinha de ser verinho Tinha de ser verinho Que charme Tinha de ser verinho Passa Assim, aí Ah, mano, eu já não sei o que eu tô fazendo. Vai ver o que é charme que tem que fazer. Deixa eu te mostrar o charme que eu vou fazer. Vai ver o charme que tem que fazer. Biscozão. Vamos lá. 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 Eu é indígena, né? O que é que eu só pego aquela bosta e vou ver tanto besta? Eu tô achando muito estranho, tá aqui o trem verde dando a pared E aí, você! E aí, porra! Eu vou voltar lá se não for, vou largar a mão! O trem que tá feio! Preciso dar um barro! Por aqui, meu! Não, Tati, que não arrumam tô com a pared E aí, porra! Eu preciso sair, hein? E aí, eu preciso sair, hein? Amém. 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 Amém.